chá de marcela o chá que te ajuda a dizer adeus as dores chá de marcela 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 do campo alecrim de parede uma selinha carrapichinho de agulha e camomila nacional muitos são os nomes para esse chá tão especial e com tantos benefícios na nossa saúde e no vídeo de hoje você vai ficar conhecendo porque esse chá é tão especial que você não vai mais deixá lo de fora da sua lista de compras mas antes me conta de onde você nos assiste como esse chá é conhecido na sua cidade olá meus amigos como vocês estão sejam bem vindos ao vídeo de hoje se você gosta de cuidar da sua saúde com dicas naturais então curta nosso vídeo inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho dono de propriedades medicinais que ajudam a tratar dores no corpo chá de marcela é um produto de uma planta brasileira muito consumida no sul do país e no vídeo de hoje você vai ficar conhecendo os principais benefícios do chá dessa planta e os motivos pelos quais você deveria passar consumi lá com mais frequência dá uma conferida e já aproveita e encaminhe esse vídeo pelo whatsapp para os seus familiares e amigos fazer isso é muito fácil basta ver aqui embaixo nessa flechinha clicar em encontrar o ícone do whatsapp enviar para todo mundo chá de marcela ameniza sintomas de ansiedade estresse e insônia devido às suas propriedades calmantes o chá de marcela é uma ótima bebida para quem enfrenta dificuldades para dormir à noite ele tem substâncias que se assemelham as características do chá de camomila e ajuda a amenizar sintomas de ansiedade estresse e insônia contribuindo para uma noite de sono tranquila é analgésico chá de marcela tem ação analgésica utilizado inclusive para dor de dente uma das piores que existem chá de marcela pode aliviar a dor da cólica menstrual que tal investir no chá de marcela para aliviar as dores de cólica menstrual para quem não sabe as propriedades citadas anteriormente como efeito analgésico calmante anti-inflamatório antisséptico da planta marcela também ajuda a amenizar esse problema ajuda na digestão quem tem dificuldade de digerir os alimentos possui gastrite ou esofagite pode usar o chá de marcela para aliviar os sinais e sintomas desses problemas bebida é conhecida por ser um ótimo chá para dor de dente por ter uma ação anestésica antisséptica o chá de marcela também pode ajudar a diminuir a dor de dente o forte incômodo na boca causado por cáries e outras doenças periodontais consegue ser amenizado se você consumir a bebida com uma certa freqüência também é anti-inflamatório o nosso corpo está em constante processo de recuperação e isso vale especialmente para as pessoas que praticam musculação ou como em muita gordura por causa de duas substâncias presentes na bebida o chá é um excelente aliado para tratar problemas respiratórios e diversos tipos de alergia auxiliar no tratamento de dor de cabeça também é um dos benefícios do chá de marcela para quem sofre com dores de cabeça frequentes tomar pelo menos uma xícara de chá de marcela por dia pode ajudar a resolver o problema reduz a retenção de líquidos esse benefício é uma consequência da ação anti-inflamatória do chá o processo inflamatório produz uma substância aquosa chamada de edema ela produz um inchaço no organismo e pode se acumular em várias partes do corpo o chá de marcela ajuda a reduzir essa retenção o que auxilia na perda de peso e também na diminuição da celulite um tipo de inflamação nas células do tecido adiposo ótimo para o cabelo diminuir a oleosidade do cabelo além de proporcionar mais brilho é uma das vantagens do chá de marcela quer clarear os fios anode essa receita faça um chá bem forte de marcela aplique o chá nas partes do cabelo que gostaria de clarear vá para o sol e espere até que os fios sequem naturalmente esse é um processo que precisa ser repetido várias vezes a marcela ou marcela é uma planta medicinal que também pode ser usada para ajudar no tratamento de azia cálculo biliar cólicas intestinais câimbras contusões diarreia problemas gástricos e digestivos dor de estômago gastrite úlcera impotência sexual acalmar o sistema nervoso resfriado retenção de líquidos reumatismo icterícia colesterol alto cistite e nefrite tudo isso porque dentre as suas propriedades encontramos sua ação antiviral antiespasmódica antisséptica anti-inflamatória calmante antialérgica adstringente relaxante tônica digestiva e expectorante para preparar o seu chá a parte mais usada são as flores abertas e secas ingredientes 10 gramas de flores de marcela uma xícara de água fervente modo de preparo adicionar as flores de marcela na água fervente deixar repousar por 10 minutos com a área e beber três a quatro vezes ao dia esse chá não é indicado durante a gravidez e era isso espero que tenham gostado da dica de hoje em que esse chá possa te ajudar a melhorar sua saúde e eu espero você no próximo vídeo até lá e aí e aí e aí